Sempre, há sempre alguém Que ainda não dá o tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo sonha também Viver corria diante de nós Cores nem harmonia Passo era um muro que calava a voz Verdade, nada valia Quantos momentos perdemos então O medo da vida, o sonho era em vão Sempre, há sempre alguém Que ainda não dá o tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo sonha também As voces do vento e as ondas do mar Não queriam este novo dia Agora vivemos sem ter de sonhar Momentos de louca alegria Não temos ouvidos sem olhar para trás Já nada detém o amor e a paz Sempre, há sempre alguém Sempre, há sempre alguém Que ainda não dá o tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo sonha também No canto do mundo sonha também Sempre, há sempre alguém Sempre, há sempre alguém E ainda não dá o tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo sonha também Sempre, há sempre alguém Sempre, há sempre alguém Não, não tem o tanto que temos Ou parte do mundo Só queavier nós Não tem o tanto que temos